Música Está começando mais um Trocando Ideias e hoje recebendo cantor, músico, produtor, arranjador, Daniel Gonzaga. Daniel, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Bom, grande prazer estar aqui com vocês. O seu avô uma vez falou numa música com o seu pai que essa era uma história que vinha de pai pra filho, de pai pra filho desde 1912, né? Isso. Na verdade, isso começou lá com o Januário, né? É, começou bem antes de 1912. Mas você tem essa referência mesmo? Você foi criado ouvindo essa referência de música brasileira mesmo? Rapaz, uma referência de música, né? Assim, no geral. Porque eu acho que o que influencia muito não é, tipo, sentar. Meu avô nunca sentou comigo antropologicamente. Vamos conversar hoje. Mas a música, sim. Ele sempre tocando sanfona. Meu pai sempre tocando violão. Assim, eu não consigo imaginar outras imagens do meu pai, ele sentado na mesa, tocando violão, trabalhando. E isso minha mãe cantava. Meu avô, por parte de mãe, era violonista. Então, acaba que você tem essa referência. Não tem como fugir da referência. É, eu falei do pai e o avô, mas é bom explicar, né? Quem são o pai e o avô do Daniel. Pode ser. O Daniel é filho do Gonzaguinha, neto do Gonzagão, né? O Lua. E ainda também, né? Bis neto do Januário, que era um grande apreciador da sanfona. Era. Então, tem uma referência aí. O começo de tudo. É. Mas apesar dessa referência muito forte, você tem uma intervenção, né? Sua, muito clara. Você tem um swing diferenciado. Como que foi essa sua busca de uma linguagem plenamente sua? Rapaz, eu acho que isso é uma busca que nunca termina, né? Porque, assim, uma coisa é você ser influenciado, gostar e ir tocar. E a outra coisa é você querer tocar porque seus pais foram músicos. Sim. O que leva a um erro crasso, assim. É a mesma coisa que eu querer ser advogado hoje. Não vai dar certo. Então, assim, enquanto artista, pegar essas influências, engolir as influências, transformá-las em outras coisas. E é um trabalho contínuo. A verdadeira história do artista, quando o cara é instrumentista ou cantor, é achar o seu próprio som. Sabe aquela coisa de banda de colégio? Poxa, a gente precisa achar o nosso som. A gente precisa achar o nosso som. Então, tem uma hora em que isso vem naturalmente e você se sente confortável fazendo isso ou aquilo. E declina de fazer aquilo ou outro e aquilo ou outro também. Sim. Então, isso aos poucos vai entrando em você. E é impossível você gostar, de fato, da música, de tocar, de estar tocando, de estar viajando, de estar fazendo. E não achar o seu som. Se você ver um cara que está aí há 20, 30 anos e não achou o seu som, o cara não está nas cabeças. Não é o cara. Se o cara é, às vezes, um cara que você não respeita, você fala, pô, esse trabalho... Mas o cara tem o som, não tem jeito. Ele conquista as pessoas e isso está dentro dele. Então, essa é uma busca incessante. Cada vez mais procurar o próprio som. Você, inclusive, gravou um CD, basicamente, com a música do seu avô primeiro, que era um banquinho violão. Foi o meu terceiro CD. Isso é o terceiro CD. Mas mesmo gravando o Gonzagão, você tinha uma interferência grande. Não foi exatamente o ritmo do seu avô, né? Você tocou, você sanfona, por exemplo. A gente tocou, o projeto era todo em cima de cordas. A gente usou o violão, usou o cavaquinho, usou o bandolim. Mudou as harmonias, usou umas harmonias diferentes. Botou umas harmonias de jazz, mudou alguns ritmos. Não adianta, entendeu? Você vai pegar, vai gravar um trabalho do Gonzagão, vai botar uma sanfona, uma zabuma, um triângulo, vai cantar no mesmo tom, fazendo a mesma... Não precisa. O cara já fez uma gravação e muito melhor do que a sua há muito tempo. Lindo o sinal, né? É, pô. Então, vamos fazer outra coisa. Vamos pegar isso e vamos transformar em outras coisas. Porque as pessoas querem saber também o que o Daniel pensa a respeito do trabalho dos seus parentes, entendeu? Não adianta chegar aqui e negar tudo e falar, olha, não, não tem nada a ver, eu toco, é isso mesmo. Não, não tem jeito, cara. Os caras são o que são e... Não tem como. Eu queria te ouvir um pouquinho, a gente pode aproveitar que você tá convivendo, que a gente ouvir um pouquinho. A gente podia ouvir alguma coisa desse último CD que você toca mais o seu pai, né? Vamos, vamos pegar. E aí a gente depois ouve também dos seus, que eu quero ouvir algumas coisas. Então eu vou tocar o comportamento geral, que é a música título do disco, que ela é bem emblemática, que ela mostra um lado irônico do Gonzaga, político também e melódico. Vou tocar aqui a primeira parte, vou chegar pra cá. Você deve notar que não tem mais tupu e dizer que não tá preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira, dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja samba, amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Beleza. A gente vai dar uma pequena pausa no Trocando Ideia e voltamos já já. Estamos de volta com o Trocando Ideia, hoje recebendo o Daniel Gonzaga. E Daniel Gonzaga já continua aqui pra tocar pra gente, começar já o bloco, né? Tocando mais alguma coisa agora do seu avô. Você podia trocar pra gente do Gonzagão. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de repouco Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo Vou fundando e vou dizendo, meu sofrer pra ela só E ninguém nota que nós vai se conversando Nosso amor vai aumentando E coisa mais melhor Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco Sabe? Só que aí dentro dá pra tu Aí vai, né? É uma mistura fantástica, né? Dá pra ficar horas tocando isso. E o short é um ritmo muito gostoso de tocar. O que eu acho melhor dessa música é que ele fala da dança e o ritmo tem uma marcação, inclusive você manteve isso, que é a marcação do passo, né? É, é isso aí É fantástico isso, né? A dança, ela é bem pé de serra mesmo No Rio, em São Paulo, a gente já conseguiu subverter isso A gente já dança de um jeito mais Rio e São Paulo É diferente Quando você vai dançar no Nordeste mesmo, você dança ali no tum, tum, tum O ritmo é esse É, a graça é você fazer essa movimentação É um ritmo muito sensual e o ritmo nordestino que eu mais gosto Gosto me apropriar dele fazer coisas Essa música, pra mim, ela chega a ser didática No ritmo do short Ela é Por isso, né? Na gravação do seu avô, ele fazia o barulho do pé arrastando mesmo, né? Da sandália, né? Que é muito interessante Muito interessante Bem, mas voltando aí no seu trabalho Você, inclusive, tá voltando da França, né? Como foi essa receptividade, né? Dessa musicalidade, que você já traz uma coisa muito mundial mesmo Isso, foi ótimo Foi excelente, foi muito bom fazer lá Era um projeto de violão e voz Então me obrigou a rever alguns conceitos dentro da minha carreira Dentro do meu estilo E a gente chegou no Bataclan, que é uma casa de renome mundial Assim, quando você pisa ali Você tem logo na cabeça que de Miles Davis a João Bosco Todo mundo já tocou ali Aonde você tá pisando, sabe? Aonde... Então é um impacto muito forte E foi, a casa tava cheia E todo mundo cantou e aplaudiu de pé, assim Sabe quando você vai esperando que seja bom Mas você volta sabendo que foi excelente Foi muito melhor, né? E tava doido pra vir pro Ouro Preto, né? Tava lá, fui pra Paris já falando Ah, não tô afim de pegar esse avião, não Quero fazer um festival de inverno de Ouro Preto lá Que já tava amargado e... Enfim... Mas só ainda reforçando de Paris Uma questão que a gente sempre questiona muito, né? A todos... Todo mundo que se apresenta no exterior É que você fala do Brasil, né? Você tem um... Apesar dessa referência do blues Do jazz e tal Mas você tem essa referência de musicalidade brasileira Aqui, ó Isso tem uma receptividade lá fora, né? A bandeirinha aqui Aí, que coisa linda Tá aqui, vai comigo Brasil o tempo inteiro A gente vai pra lá Eles recebem isso, né? Pra falar de Brasil Vai lá pra falar de Brasil, cara Que isso, né? É o que eles querem ouvir, afinal é isso, né? É, saber de outras culturas, né? Eu acho que eles são super interessados Super antenados no que a gente tá fazendo Dá pra ser sutil, sabe? Tocar umas coisas que você Não tá acostumado a tocar no Brasil Porque eles ouvem mesmo E chegam comentando Ah, segunda parte daquela música Que você tocou Pô, os caras sabem de música aqui Isso é bom É, os caras sabem E é bom É bom porque te exige E que se você fez sucesso Dentro desse público Que gosta de música É sinal de que você tá bem É porque se o cara que conhece música Te ouve e fala assim Pô, não foi o que eu pensava Aí você já sabe Que tem que mudar alguma coisa, né? Muito bom Daniel, eu queria te ouvir Sobre um outro assunto, né? Quem inserir aqui um assunto a mais Pra ouvir você Vamos sortear uma, né? Vamos sortear uma Vamos ver o que que O que que temos de tema pra falar Bom Ouvir a sua opinião Educação Opa E aí? Você vê Como você avalia Inclusive a situação de educação no país E essa interferência da música, né? Você acredita que ela pode beneficiar Mais esse país na educação? Acredito que a música beneficia Totalmente a educação, né? Acho que o futuro do país Tá na educação A gente tá com uma base muito fraca A gente nota que, assim Os jovens que tão surgindo Tá faltando alguma coisa Tem um hiato Na forma Em escrever Em se aprofundar nas coisas A internet Ao mesmo tempo que ajudou Atrapalha um pouco No negócio do estudo Do foco Do... Né? Porque você pega, copia Cola, monta Faz trabalho Vende Compra trabalho Vem internet E falta de leitura Então, assim É... Educação Tirando desse conceito acadêmico É a educação De você perceber Que a vida pode ser mais É aí que eu falo, entendeu? Se você Não tem condição De saber que existe Um Paris Um Egito Um Ouro Preto Que existem Comidas Que há outras formas De ver a vida Você acaba entrando Num mundo muito particular E esse mundo particular Como todo quarto pequeno Te sufoca E sufocado Você vive com uma pessoa Que não sabe tratar Com os outros Você pode se tornar Uma pessoa violenta Entra o uso de drogas Excessivos Pra acalmar Essa solidão Essa... Então, assim É um... É um tema Muito vasto Muito amplo Dá pra gente falar Hora daqui É, algumas escolas Inclusive estão inserindo Música Como matéria Do ensino básico Do ensino fundamental Mas a música Mas a música dá uma percepção Até da matemática Ela tem uma marcação É matemática pura Os compassos Os acordes A forma Como esses acordes São construídos Por conta da escala Diatônica De dois em dois tons De tom em tom E tal Isso aí é tudo muito É que nem a criança Que aprende a jogar xadrez E consegue se Se movimentar melhor Na vida Porque alguma coisa Alguma coisa mudou Não é a coisa de virar E te ensinar Ó, dois mais dois Igual a quatro Ela mudou Não São coisas intangíveis São mecanismos Mentais muito fortes E música é matemática Desenho é matemática É tudo E muito exercício Muita prática É, muita prática Mas mesmo o esporte Essa disciplina De você estar ali Ou tocando um instrumento Ou correndo Ou pulando Essa disciplina Te bota num foco E esse foco Também tem a ver Com a educação Tem a ver com Tudo está ali ligado Muito bom Muito bom Daniel, a gente vai encerrar Mais um bloco Vamos parar mais um pouquinho Trocando ideia Mas voltamos rapidinho Estamos de volta Com Trocando Ideia Hoje recebendo aqui Daniel Gonzaga Daniel, você falou Inclusive no bloco anterior Um pouquinho Sobre essa interferência Da internet Na vida Da nossa sociedade Mas vocês também Músicos Sofrem uma influência Muito grande Como você tem lidado Com isso Essa questão De disponibilizar música O seu site Traz algumas coisas Como é? Rapaz Eu adoro internet E acho que você Sabendo usar Ela é uma ferramenta Muito poderosa Muito poderosa Tem todos Facebook Twitter MySpace Homepage Tem tudo 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 E falo Me comunico Com meus fãs Eles se comunicam Comigo Que é mais importante A gente decide Roteiro Junto O que vocês acham Que tem que tocar Nego pede música Não pede música Ganha ingresso Ganha CD Que legal E o lance Da distribuição De músicas Eu acho que é fatal Não dá mais Para segurar isso Não Não dá mais Não A gente precisa Arrumar um outro Mecanismo De fazer essa cadeia Produtiva girar Sim E aí Uma das minhas Atribuições Hoje em dia Mentais É imaginar Outras formas De fazer essa cadeia Produtiva Ser autossustentável Dinâmica E que gere lucro Para todos os elos Da cadeia É Senão para o músico Fica complicado Fica complicado Mas não tem jeito A pirataria está aí Daqui a pouco Ela vai ter até um nome Oficial Para não dizer Que é pirataria Acho que vai entrar Esquema De a gente pagar Mensalidade Para poder fazer Download Mas ao mesmo tempo A gente já tem como Craquear isso Então esquece Não tem mais esse jeito Não tem E cada vez mais A molecada Eu estava falando hoje Com um cara Que trabalha comigo Que meu sobrinho De oito anos Destravou meu Playstation portátil Sacou Então Esquece Esquece isso Vamos falar agora Sobre produtividade E qualidade Entendeu Quem O cara que atirar Mais rápido For melhor Ele vai Vai fazer música E vai continuar A vender o seu trabalho E se o cara Entrar numa de Pô olha a pérola Que eu fiz Olha que bonito Eu faço uma por ano Ele está morto No mercado E a música dele Vai ser copiada De todo jeito E essa uma por ano Ele não vai Não vai vender mais nada Ele tendo essa relação Ou não com a internet Porque isso Não tem jeito Não tem jeito Então é melhor ter relação Disponibiliza Faz outros lances Entendeu Vende a faixa Sem o baixo Pro cara colocar o baixo Mandar E de repente Faz algum esquema Assim A internet eu acho maravilhosa O contato com as pessoas É maravilhoso Porque antigamente Chegava E era ditador Montava o roteiro O roteiro é tal Hoje antes de entrar no show Eu mando um Twitter Através do celular O show vai começar Quem tem o e-mail no celular Já recebe Fala Põe o outro Vai começar o show Manda a música É isso Legal demais Muito legal A gente já filma do palco Fala Agora sou eu que vou botar vocês no YouTube Filma É uma boa oportunidade De fazer o inverso Daniel Eu já quero te agradecer Antes de te pedir para tocar Uma música para a gente encerrar É um prazer enorme Poder conhecer Um pouco mais do seu trabalho Conhecer essa qualidade de pensamento Que garante o artista que você é Com certeza Obrigado Obrigado mesmo Obrigado pela atenção E eu queria que você tocasse alguma coisa do Areia Se pudesse Do Areia Pode ser? Pode Pode ser O que a gente poderia ouvir? O que a gente poderia ouvir do Areia? Eu vou tocar a janela aqui do Areia Ah, é linda Nada de janela Deixa a casa aberta Pro sorriso dela Essa casa perfumar Madrugada chegou sem você aqui Você não ouve nada do que eu digo Amanhã pode ser que a saudade vá embora Amanhã pode ser que a saudade vá embora Amanhã pode ser Você não ouve nada do que eu digo Você não vai entender Você não vai entender Não vai ser